Fala, fiotes! Preparados para fazer bacon? Eu sou o Calil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Boa noite, boa madrugada, né? Agora que são, deixa eu ver... São meia-noite e meia, exatamente meia-noite e meia. Acabamos de encerrar uma live, já quero agradecer o pessoal que esteve aí, compareceu, interagiu conosco. Meu, vocês são demais, obrigado! Live sem vocês não tem graça! Galera, é o seguinte, antes de dormir, né? Eu tinha que vir aqui fazer um vídeo da missão que vem a seguir, que pelo jeito vamos enfrentar aí um javali lendário. Eu digo isso porque não é spoiler pra ninguém que temos animais lendários aqui no game e encontramos aquela mulher ali embaixo, ó, tá ligado? Durante a live, quem acompanhou a live aí viu que ela nos designou aí pra matar um javali, ainda tiramos sarro dela e tal, e ela falou que não é um javali qualquer, provavelmente, provavelmente não, muita certeza que é o javali lendário que a galera tem matado nos vídeos aí. Chegou a minha vez, então bora lá! Não esqueçam de deixar aquele like matador que dá uma baita força no vídeo, vocês sabem disso, né? E se não é inscrito, conheça meu conteúdo, seja bem-vindo também, gostando, se inscreva! Bora lá! Vamos ver se ela tem mais alguma coisa pra falar pra gente. Olha lá, voltarei com a sua pele e tal, não sei o que, ok. Então vamos lá. Missões. Olha lá. Foi sugerido que Cassandra procurasse Daphne, a líder das filhas de Artemis, na Fócida. Uma grande tarefa estava aguardando ela lá. Objetivo. Encontre e casse o javali Calidônio. O javali Calidônio encontra-se na Fócida. Ele vaga pela parte norte das terras sagradas de Apolo. Ele foi visto em um platô pantanoso. Ok. Ah, e já deu a localização aqui, ó. Então bora lá, bora lá. Achei que nem aconteceu com o Elpinor, né? Nós tivéssemos que caçar o javali e procurar por toda a Fócida, mas aqui já deu lugar. Melhor ainda. Bora lá, Phobos. Aí tá pertinho, ó. Tá pertinho, ó. It's a big pig. Meu, tô muito ansioso pra enfrentar esse bicho. Se é que é o javali que eu vi a galera enfrentando, né? Inclusive, o parceiro do canal, o Will, ele matou o bichão. Colocou o vídeo lá. Mate o... Ah, aqui mesmo, ó. Mate o animal lendário. Bora lá? Eita, pega! Ai, caramba! Não, galera. Tem que fazer uma... Uma thumbzinha, né? Vem aqui, vem aqui, que a gente vai tirar a fotinha junto, tio. Tá achando que é o quê? Você é o foco daqui, irmãozinho. Olha o tamanho desse bicho, cara. Beleza. Fotinha tirada. Bora descer o sarrafo. Caramba! E aí, galera? Vem cá. Olha o tamanho do bagulho, velho. Beleza. Beleza. Ainda bem que ele foge, mano. Pou! Muito bem, muito bem. Ai, que isso? Ô, louco, tem outros. Aham, veio ajudar o papai, né? A mamãe, sei lá. Desce fogo nos bichos. Nossa, até eu peguei fogo. Caramba. Não, cara. Não, não. Olha aí, que cagada. Pô, sério mesmo, cara? Ah, morri, cara. Morri. Morri. Nossa, morri, cara. Morri. Olha a renca. Puts, cara. Já era. Ah! Caramba! O bicho é difícil mesmo, cara. Ele em si não é o problema. Mas o problema é quando vem vários filhotinhos ali pra dar uma mão, né? Caramba! Bora lá de novo, galera. Vamos ver se a gente tem mais sorte dessa vez. Pô, ele tira muita vida, cara. Sai! Sai, mano! Pode não, filho. Vem cá. Sai! Olha a renca de filhotinho, mano. Não vou focar. Ai, caramba. Pior que não dá nem pra falar. Eu não vou focar nesses bichos. Caramba! Aê! Nossa, velho! São vários, são vários, são vários, são vários. Sai, sai, sai. Não dá, não dá, não dá, não dá. Tem que matar os bichinhos. Não dá, velho. Caramba, o que que foi isso? Ai, 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 ai. Puta merda! Puta merda! Maldição. Ai! Tava indo tão bem, cara. Agora vai, galera. Dessa vez, tô confiante. Boa! Não foge, não foge. Não foge. Daqui a pouco vem as criançadas. Ah lá, já chegaram. Tão lá. Tão lá. Boa! Cara, foca nele, mano. Foca nele, foca nele, foca nele. Boa, 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 boa. Boa, boa. São muitos, cara. Quando eles... Não, 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 não. Caramba! Que tropelo. Vem. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Beleza, beleza. Agora é focar nos filhotes pra não morrer pros filhotes, tá ligado? Tá ligado? Cadê o outro? Morreu? Beleza. Caramba! Que que foi isso, hein? Meu Deus, cara. Deixa eu pegar os bacon. Beleza. Peguei a pele do javali. Boa. Vamos voltar. Voltar lá pra Daphne. A mulher maravilha. Caramba, mano. Que bicho difícil, velho. Pô, morri três vezes, cara. Nossa, e quase que morrou a quarta. Ah, se bem que ela fica perto de um... De uma torre de sincronia, né? É, lá. Vamos pra lá. Viagem rápida. Claro. Cara, curti matar esse bicho. Dá trabalho. Dá trabalho pra caramba. Mas legal, cara. Legal. E eu sei que tem mais bichos lendários, né? Só não sei se é essa mulher que vai dar a missão de buscá-los ou se serão vários outros NPCs que vai nos designar as missões. Mas legal, cara. Legal. Curti. Hum, coraçãozinho. Então dá pra galantear. Hum, coraçãozinho. Então dá pra galantear. Hum, não sei se é isso. Artenis. E hunt these creatures. Eu não preciso provar meu valor para ninguém. Só me diga o que é a deus. Com cada peça que você retou, eu te dou um o Artenis. Se você conseguirá todos os bichos? Bem, vamos ver a relação com a filha de Artenis que não se mudou. Legal. Legal. Eu vou fazer isso. Não, só quantos desses animais há aqui? Artenis has laid down eight stripes and you have already started the journey. Hunt down those that remain. How will I recognize the creatures? Oh, you'll know. Bring the pelts to me. I'll wait till you return with my sisters, the daughters of Artenis. I hope you don't make me wait too long to see your face again. Cara, que legal. Que legal. Então, realmente é essa mulher Amazonas aí que vai... Que vai não, né? Que já deu, né? A missão de pegarmos todas as peles dos monstrões diferenciados que existem aqui na Grécia. Ou seja, os lendários. Os animais lendários. Bom, galera. Curti. Vamos dar uma olhada no que a gente ganhou aqui? É um arco, pelo jeito, né? É isso aí, ó. Um arco lendário. Arco de Artenis. 9% de dano de caçador, 4% de velocidade de carregamento de arco e ali um entalhe especial que é 20% de dano com habilidade flecha predadora. Massa! Ninguém pode tocar em Artenis, a deusa da caça, mas esse arco é o mais próximo que você chegará dela. Uau! Curti, curti. Show de bola, galera. Show de bola. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu passei nervoso em certo ponto ali. Achei que me ia matar o danado, mas deu certo. Mal posso esperar pra matar as outras bestas, trazer a pele pra cá e ganhar com certeza mais equipamentos lendários. Bora nessa aventura comigo? Eu sei que sim. Galera, brigadão. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!